Ciência, tecnologia, educação e cultura. As notícias da Universidade de São Paulo estão aqui, na sua tela. Está começando o TV USP em forma de número 70, uma produção da TV USP Piracicaba e divisão de comunicação da Exalc. Fique conosco. Em 2018, o projeto temático anual da Exalc girou em torno do tema Consumo Consciente. E diversos docentes da escola incluíram o tema em suas disciplinas. Entre eles está o professor Roberto Arruda, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia. Confira. Todos os anos a gente tem usado a disciplina de Finanças aplicadas ao negócio para trabalhar nos projetos temáticos da Exalc. Assim foi no ano passado, quando a gente viu Ciência para a Paz. E esse ano o tema é Consumo Consciente. E a aula, a nossa disciplina, fala muito sobre crédito. Então nós pegamos o tema Crédito e Consumo Consciente e pedimos para que os alunos trabalhassem tanto como que o crédito auxilia para que as pessoas usem adequadamente os recursos naturais de uma forma consciente, que o crédito é um incentivo financeiro. Então ele poderia, de alguma forma, tanto incentivar de uma forma negativa o consumo de recursos porque o crédito é barato, quanto direcionar para onde que é interessante. Então a aplicação do crédito para o Consumo Consciente e também eles vão trabalhar a temática do Consumo Consciente do ponto de vista das pessoas consumindo crédito. Quer dizer, eu tomador de crédito, será que eu estou tomando crédito de uma maneira sustentável ou estou me endividando de forma exagerada? Então esses dois aspectos são abordados nos trabalhos dos alunos. São cerca de 200 alunos divididos em grupos que vão trabalhar esses temas fazendo vídeos, fazendo folders, diversos tipos de formato, é bem livre para eles, bastante criatividade. E a gente espera um resultado bastante positivo para entenderem tanto o crédito como a função dele na parte de Consumo Consciente. Para mim, esse assunto é importante porque a gente, como engenheiro agrônomo, vai ter mais uma área que a gente pode atuar, mais uma área que a gente pode ajudar o produtor. Além da área de consultoria e na área propriamente da engenharia agronômica, a gente pode atuar nessa área meio que financeira, oferecendo essa consultoria para eles na área de crédito e dando mais confiança para eles, para que eles possam investir, para que eles possam produzir e aumentar cada vez mais a produção deles. Bom, aqui na Exalc, vários estudantes são filhos de produtores rurais e vários agricultores do Brasil já dispõem do crédito rural. E esse tema é muito importante porque a maioria dos produtores acabam se endividando por não se planejarem com relação aos gastos, a carência, o tempo e os juros. E, além disso, o engenheiro agrônomo, ele pode ser um auxiliar para o produtor rural. Então, a gente serve como esse orientador para o produtor rural. A cultura maker chegou para ficar e está invadindo universidades, escolas e até mesmo creches, virando alternativa de emprego e renda para jovens empreendedores. E um de seus ícones é a produção digital, que ganhou visibilidade graças à popularização das impressoras 3D, entre outras tecnologias de fabricação emergentes. Rafael e Giovanni, dois jovens empreendedores que resolveram mergulhar de cabeça em uma área ainda pouco explorada na região de Piracicaba, a modelagem e impressão industrial digital. Mas como nasceu esse interesse pela cultura maker? Eu sou advogado, né? Ninguém imagina. Mas eu também sempre gostei de tecnologia, de jogos digitais, né? E aí, em 2012, eu ainda funcionário público da justiça, né? Eu comecei a empreender nessa área fazendo aplicativos para celular, né? Para tablet, e aí comecei a estudar, fiz a minha segunda faculdade de design de jogos, onde eu aprendi sobre modelagem 3D. E aí, juntando a modelagem de negócios com a modelagem 3D, eu fui atender ano passado um cliente de uma startup da área aeroespacial, que está começando uma empresa de foguetes de baixa órbita. E aí, eu tive que desenvolver para ele tanto a modelagem do negócio, quanto a modelagem de peças para ele, né? E aí, eu comecei a tomar contato com a impressão 3D e me apaixonei por isso, né? As possibilidades, o impacto que tem, né? De você trazer esse poder que antes era só de grandes indústrias para a mão de uma pessoa física ou de uma pequena empresa, né? Então, esse conceito foi apaixonante. A gente começou a comprar uma máquina, uma segunda máquina, uma terceira máquina, e estamos aqui, né? Eu sempre gostei de fazer desenho, mexer com arte, esse tipo de coisa. E durante um tempo, enquanto eu trabalhava em uma empresa automobilística, eu sempre pensei em trabalhar por conta. Ter meu próprio trabalho, fazer meus... aquilo que eu gosto, né? E comecei a fazer curso de desenho, de animação em São Paulo, e fui abrindo várias ideias. E até que eu conheci a impressora 3D, e eu já mexia com 3D também, já sabia fazer muita coisa. E aí, quando surgiu a impressora 3D, a ideia, aí eu falei, pô, é um bom investimento. Comecei a conhecer várias pessoas do ramo, e essas pessoas precisavam de modeladores. E aí eu comecei a ajudar essas pessoas, daí eu comecei a ser remunerado por isso também. Ou seja, eu fazia modelagem para outras pessoas que tinham impressoras, e eu ganhava com isso também. Então, até chegou um momento que eu falei, eu preciso focar só nisso. Então, eu peguei, eu saí do meu antigo trabalho, e eu falei, vou focar só em modelagem e impressão. Antes de empreender na área, Rafael atuou por um bom tempo como advogado em um órgão público. Já Giovanni atuava como metalúrgico no setor automobilístico. Até então, você está numa empresa grande, você tem sempre seu salário fixo, mês após mês, você tem vários benefícios, né? E foi algo que eu sempre quis sair, fazer meus trabalhos, só que eu tinha esse medo, né? Sempre tem esse medo de perder as vantagens, né? De se trabalhar numa empresa grande. Só que eu pensei muito e falei, meu, eu preciso arriscar, porque se eu não arriscar, acho que vai ser mais arriscado para mim, porque mais para frente eu posso, sei lá, estar triste por não ter arriscado antes. Então, eu decidi fazer isso hoje. E tem sido bom, porque por mais que seja difícil o início, eu tenho sido feliz naquilo que eu faço e tenho estado muito satisfeito, né? Com trabalhar em casa, ter contato com familiares, é sempre muito bom isso. A gente ainda está num processo de consolidar o negócio, né? Isso passou por, antes de largar do funcionalismo público, onde eu estava muito bem financeiramente, tudo passou por empreender paralelamente, né? Já com os aplicativos, jogos digitais, tudo. Depois a gente, quando eu realmente resolvi sair do funcionalismo público, passei por um processo ainda, uma jornada, até empreender no ramo de alimentação. Depois o ramo de alimentação, a gente acabou, né, não tendo muita, realmente, sorte com esse ramo, tudo, né? E aí ficamos um tempo, voltamos um passo atrás, empreendendo nas nossas áreas mesmo, eu no direito, já dando apoio a startups, e a minha sócia na arquitetura, com gestão de projetos, tudo. E aí foi quando a gente descobriu a impressão 3D. Ainda estamos no processo, por quê? O ganho que eu tinha como funcionário público, eu ainda não tenho, né? Mas a compensação de realmente se sentir fazendo algo mais, né, não que o funcionalismo público não tenha, né, a sua relevância, o seu valor, mas aqui a gente se sente mais produtivo, né? Você consegue prestar mais para a sociedade, né? Então, isso está sendo incrível, e aos poucos a gente está vendo o crescimento do negócio também, as possibilidades de realmente ajudar a alavancar a inovação no nosso ecossistema, que já é um ecossistema rico aqui em Piracicaba, né? Mas o sonho de empreender não se limita ao que tem realizado. Enquanto Giovanni expande suas atividades com a oferta de modelos 3D digitais via internet, Rafael amplia seus horizontes através da Moenda de Ideias, primeira Maker Lab da cidade, criada em parceria com a Usina de Inovação. Existem vários sites que disponibilizam modelos 3D para pessoas que têm impressora 3D. Então, essas pessoas, elas procuram muitos modelos famosos, modelos bonitos, legais, para baixar e imprimir, entendeu? Só que ainda não tem muito conteúdo, ainda é poucas coisas, e o que tem não são muito legais. Então, com isso também está surgindo uma demanda de modelagem, voltada à impressão, porque existem a modelagem em si, né, modeladores, existe a modelagem para a impressão, que ela é, querendo ou não, ela é voltada para a impressão, ela precisa ser feita de uma maneira que seja fácil para a impressão. Estou querendo expandir aí as coisas, mais para frente, mas está dando muito certo, e estou bem feliz. A ideia do Maker Lab, ela foi uma derivação natural da empresa de impressão 3D, né, que veio aqui buscar na usina de inovação prospecção de novos clientes, inclusive até mentoria também, e diante dessa visão, junto à gestão da usina, tudo, foi detectado que seria interessante ter esse equipamento no próprio espaço, né. Então a gente resolveu fazer esse programa provisório, temporário, né, para realmente testar e verificar quais são as necessidades, né, do ecossistema, tudo, e a gente está feliz que estamos aqui há seis meses, estamos completando semana que vem seis meses aqui, e detectando que realmente toda a comunidade pode absorver, né, esse tipo de equipamento. E aí, naturalmente, também foi surgindo a questão da realidade virtual, né, da realidade aumentada, a internet das coisas, através, né, da programação de placas eletrônicas de prototipagem, então isso tudo foi se somando para realmente ter um panorama de indústria 4.0, né. E aí a entrada aqui na usina alavancou isso, potencializou isso em, né, muito mais vezes, né. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, mas já volta, não saia daí. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, com estudantes da pré-escola e séries iniciais de Prescaba e região. Celebrando dez anos de atividades, o projeto Florestas do Futuro alcança importantes marcas no trabalho de conscientização de jovens profissionais e estudantes sobre a importância de preservar a natureza. Confira. Plantar no coração das crianças o amor pela natureza e a importância de preservá-la para garantir uma vida digna na terra, no presente e no futuro. Esse é um dos objetivos do projeto Florestas do Futuro, atividade voluntária que alunos do Departamento de Ciências Florestais da Exalc USP promovem através do Grupo de Extensão Monte Olimpo. Nós realizamos atividades voltadas para a educação ambiental, a importância das florestas, das matas, dos animais. A gente tenta resgatar trazendo para a Exalc crianças da rede pública de Piracicaba e elas vêm para cá, passam um período com a gente realizando as oficinas, as atividades e depois a gente faz um lanchinho, depois a gente faz um fechamento do que elas aprenderam no dia e a gente tenta ver se elas resgataram essa educação ambiental mesmo, se elas aprenderam que é importante a gente preservar as nossas florestas, para que tenham frutas, animais, toda a dinâmica da floresta, dos ecossistemas, a gente tenta passar para eles. Para os professores das escolas infantis que participam da iniciativa, trata-se de uma oportunidade de ampliar a compreensão e o interesse dos jovens alunos pelos projetos desenvolvidos no âmbito da escola onde estudam. A educação ambiental faz parte do nosso currículo, entre os projetos que nós temos na escola, é um dos mais importantes e toda a experiência em contato com a natureza, que faça as crianças agirem e pensarem sobre a preservação, é sempre muito bem-vinda e contribui muito com a nossa prática no dia a dia. Como nós já temos o projeto de educação ambiental, isso só vem a somar porque nós podemos pegar as experiências que tivemos aqui e levar para a escola, independente de ser um espaço menor, mas muitas experiências aqui a gente vai aproveitar com certeza. Ao completar seus 10 anos de atividade, o projeto Florestas do Futuro convidou docentes, alunos e ex-alunos participantes, além de parceiros de outras entidades, para uma solenidade que homenageou diversas pessoas que contribuíram de forma decisiva para o alcance dessa importante marca. Esse é um evento que visa comemorar os 10 anos do projeto Florestas do Futuro, no qual nós vamos dar uma premiação para aquelas pessoas que ajudaram a construir esse projeto e também nós vamos celebrar esses 10 anos de atividades e realizações e também discutir o futuro do projeto com pessoas que participaram desde a sua criação. Então é um evento de celebração e de reflexão sobre o futuro de um projeto importante para a educação ambiental na Exalc. Também o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, o IPEF, primeiro parceiro apoiador do projeto, fala da importância da iniciativa e de sua participação na mesma. Está dentro do escopo do trabalho do IPEF, sempre ter uma oportunidade, por menor que seja, de apoiar a formação de profissionais. E nada melhor o IPEF atuar num contexto da base, que são os universitários. E o Monte Olímpico sempre foi efetivamente uma referência para que o IPEF pudesse alocar um recurso mínimo para que esses jovens pudessem se envolver com aspectos práticos, aspectos operacionais, sem perder a necessidade de eles estarem basados na questão teórica. Então o IPEF sempre, se possível, e pretendemos fazer isso, continuar fazendo isso nessa nova fase do Grupo Monte Olímpico, de oferecer as oportunidades para que isso seja alcançado. Mas não são apenas os pequenos estudantes que participam das atividades do projeto que se beneficiam da iniciativa. Também os voluntários são diretamente impactados e beneficiados. Hoje, tanto o mercado como a sociedade demandam profissionais diferenciados, que não apenas desempenham uma técnica específica de um jeito profissional, mas também tenham ética, tenham valores sociais que coloquem o seu trabalho, a sua profissão, dentro de um contexto de transformação social e de melhoria de vida das pessoas. Então a grande maioria dos nossos alunos que se envolveram com esse projeto não vão se tornar educadores ambientais, mas a expectativa é que eles, na medida da experiência que eles tiveram com esse projeto, eles possam ser profissionais mais sensíveis, mais atentos à importância de nós educarmos nossos jovens, da questão ambiental e também mais abertos ao voluntariado, à inserção comunitária, à transformação da sociedade e para o bem de todos. Um profissional da área de engenharia, principalmente envolvendo um aspecto da natureza, dos recursos naturais, se ele não tiver contato com a realidade desses recursos, como você deu o manejo, ele vai ser um profissional mal formado. Pode ser teoricamente muito informado, mas se ele não tiver um movimento mínimo, ele não vai desempenhar bem a sua função, ou então vai demorar mais para alcançar esse tipo de objetivo. E o Monte Olimpo traz uma oportunidade muito boa porque é uma atividade que dá uma oportunidade local. Aqui o Aizal, que tem um espaço excelente, e mesmo no ambiente do IPEF, nós temos uma área lá que pode comportar ações operacionais, ações práticas, e facilita com que os alunos no horário livre, que eles não têm muito horário, os intervalos, os finais de semana, eles possam fazer isso com certa facilidade. Isso é importante. E também a questão de eles participarem de uma atividade que eles também promovem uma gestão do seu negócio, júnior, vamos falar assim, a organização, as funções, o cumprimento de metas e prestação de contas num ambiente bastante favorável de ocupação do tempo que eles têm, que não é todo disponível. Essa edição do TV USP Informa fica por aqui, mas nossa parceria continua. Siga acompanhando nossos demais programas pelo canal universitário de Piracicaba, a Piracicaba TV, a TV Câmara e também a internet. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no LinkedIn. E através deles você pode enviar suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários que são sempre muito importantes para nós. Aproveitamos essa última edição de 2018 para desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e a nossa colega Gabriela que se despede depois desse período de estágio conosco. Todo sucesso em sua nova empreitada. Obrigada. Um Feliz Natal a todos e um próspero Ano Novo. Um abraço e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.